Que novinha... Ai, era de boi! Hoje eu vou fazer um algodão doce em casa. Como? Eu não sei. Eu não testei. Eu olhei umas coisas na internet, eu vou tentar agora se a gente vai conseguir aí já outro esquema. E se eu não conseguir fazer esse algodão doce, eu não me chamo Kim. Já pode pensar em outro nome aí, porque, né, não sei. Vai na beca, bocada, pode falar. É que eu tô esperando o pessoal dar like, entendeu? Ah, tá. Entendeu? Deu like. Yes! Ah, essas são as coquinhas que eu gosto de ver. Então, agora o negócio ficou sério. Pra fazer esse algodão doce, eu pensei, o que a gente precisa? De união, porque união faz a força. Porque algodão doce vai basicamente açúcar e eu preciso de um negócio que gire muito. Então eu pensei, um liquidificador. Pra mim faz todo sentido. O liquidificador gira, gira, gira. Eu jogo açúcar e vai virar um algodão doce. Certo? O que você acha, Sá? Faz sentido pra você? Ah, gente, faz sentido. Então vamos botar na prática aqui. Jesus, hashtag no comando. Vamos botar na prática aqui. Só nem problema que eu não tenho uma tomada. Vamos tomar uma tomada e já volto, gente. A few moments later. E aí, eu vou botar o açúcar aqui, seja o que Deus quiser. Vamos na fé. Vamos lá. Será que eu boto o açúcar, daí eu ligo o liquidificador, daí eu fecho aqui. Espero. Ligo o liquidificador, daí eu boto. Ah, eu acho que vou ligar o liquidificador. Será que vai queimar meu liquidificador? Porque no caso ele é lindo e ele é novo. E ele foi caro. Será que não vai voar açúcar na casa inteira? Bom, é tudo em nome da ciência. Eu acho que tá dando certo, gente. Eu acho que virou um algodão doce. Eu acho que virou. Eu acho que não virou. Não sei, mano. Tá tipo açúcar extremamente refinado. Olha a tampa. Ficou tipo, não fiz algodão doce, mas eu acho que fiz uma nuvem doce. Vamos ver, vamos ver. Vem aqui. Não virou nada. Não virou nada esse aqui. A primeira tentativa não deu certo. Mas eu não vou desistir. Porque aí eu acho que as pessoas não colocam açúcar em pó. Eu acho que elas fazem caramelo, daí elas colocam, entendeu? Então se eu botar o caramelo, ele vai virar o fiozinho. Entendeu a lógica? Tipo assim, o que eu vi... Parece que vai estar líquido, né? Não, mas é que ele daí, tipo assim, chacoalha, gira, 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 entendeu? E aí você coloca o líquido bem fininho assim. E aí ele vai girando e ele vai formando outros fiozinhos. Torna o algodão doce, entendeu? Então vamos fazer uma calda de açúcar aqui. Gente, olha o meu caramelo. Olha, vocês podem falar o que for. Pode dar tudo errado nesse vídeo. Mas o meu caramelo ficou, ó... Perfeito. E olha só, ele já começa... Peraí, adereceu um pouquinho. Começa aí uns fiozinhos, tá vendo? Olha esses fiozinhos. Eu acho que é isso que faz o algodão doce. Olha isso. Olá, olá. Olá, olá. É. Não deu certo. Nossa, eu falei que partei. Bom, eu acho que tinha potencial pra dar certo. Formou os algodão doce aqui. Pô, até que apareceu algumas coisas aqui. Fez um algodãozinho doce. Mas não deu certo. É, ficou muito bom. Mas eu estou um pouquinho assustada com o meu liquidificador. Porque ele deu uma travada estranha, ele saiu do negócio aqui. E a minha panela agora vai ter o marshmallow pra todo sempre. E eu nunca mais saberei como que eu vou tirar isso aqui aqui de dentro. Porque virou uma pedra. Ó. Estou até vendo nos comentários e falando assim. Aqui só fica comendo no vídeo. Sim. Prioridades. Last doce. Ai, eu tô rindo, mas eu tô de nervoso. Bom, eu acho que mesmo se eu quisesse, não vai rolar de continuar fazendo algodão doce com o meu liquidificador. Talvez não role de fazer mais nada na vida com o meu liquidificador. Vamos tentar com um novo item. Batedeira! Eu vi um negócio na internet. Se eu achar o link de novo, eu coloco aqui na descrição pra vocês. Que ele fazia uma parada muito louca. Ah, é. Ele pegava o CD, grudava aqui nessa parte de baixo da batedeira. E aí ficava assim. Aí pegava um bacião. Aí jogava caramelo em cima. E tudo virava algodão doce. Funcionava. Será que vai funcionar aqui? Não sei. Vamos tentar? Óbvio. Crianças, pra quem não sabe, isso aqui é um CD com várias músicas da Ervola Vini. Nossa, minha piada é muito péssima, né? Eu vou pegar esse negócio aqui de batedeira e vou grudar assim, ó. Vou usar cola pega mil, porque eu acho que se eu usar cola quente, ele não vai grudar o suficiente no meio da minha fazeção de algodão doce e ele vai descolar. Então, vamos passar aqui. Vamos grudar aqui. Qual é a lógica? Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Mas no vídeo do cara funcionou, então eu espero que funcione no meu. Porque senão é sacanagem, universo. Funcionam as coisas no vídeo dos outros e não funcionam no nosso, né? Vou ficar segurando aqui para todo sempre. Ok! Grudei aqui, né, gente? Grudei. Grudar, grudar. Eu grudei. Eu passei a cola universal. Ficou um pouco estranho aqui. Ficou meio esbranquiçado. Parece que não está, tipo assim, duro. Mas, é, eu deixei secando o tempo. Eu acho que vai dar certo. O otimismo da pessoa é ótimo, né? E aí, eu vou usar esse bacião aqui, que não é tão grande, na verdade, para você fazer um algodão doce, que tinha que ser bem maior. Mas, beleza. Eu reparei quando eu botei no liquidificador, que ele subiu para cima e foi, tipo, para o universo. Então, para isso não acontecer dessa vez, eu vou usar plástico filme. E eu vou colocar aqui, ó, nos cantinhos. Então, eu vou enrolar aqui, só nas partes de fora. Para que o algodão doce, na teoria, né? Na teoria, não passe dessa parte aqui. Pode dar certo? Mas, esperamos que sim. Eu vou deixar um buraco no meio, né? Para poder circular a batedeira. Mas, eu vou tampar aqui para ver se eu faço menos bagunça dessa vez. É, acho que é isso. Passa bem aqui o negócio. Vou botar a batedeira. Eu acho que vai dar certo, hein, gente? Ah, está formando o nosso beijinho. Meu Deus, o que você está fazendo? Acabou. Olha aí, ele formou. Algodão doce, gente. Mais uns 200 desse aqui, você forma o algodão doce igual o que vende no lugar. E sobre a panela, o TD desgrudou. E aqui em volta, tem bastante algodão doce. É. É. É, gente. O que aconteceu? Minha cozinha ficou um nojo. Tem um caramelo no óculos, na parede, na decoração, na câmera, na coleguinha ali do lado. Mas, eu estou muito feliz. Conseguimos fazer o algodão doce, gente. Está aqui, olha aqui, ó. Olha o meu algodão doce, gente. Ah, meu pai. Então, eu estou muito feliz. Estou muito orgulhosa. Porque isso aqui é melhor do que eu achei, de fato, que eu ia conseguir fazer, né? Vamos usar a ladeira gustacionaire. Nem senti o gosto de nada, era tão pouco. Mas, calma, que eu pensei num novo método de fazer algodão doce. É a nossa última tentativa. Estou satisfeita com essa. A coisa que eu vou mostrar para vocês é infalível. Essa receita de algodão doce é infalível. Não tem como errar. Você vai precisar de um pote. Um garfo. O açúcar. Vou colocar o açúcar aqui dentro. Vou mexer bastante com o garfo aqui. Tem que mexer bem, gente. Senão não dá certo. Eu vou pegar alguns algodões e vou mexer bem aqui. O algodão fica bem doce. Pronto! Olha só que coisa mais linda. Funcionou, gente. Só não pode comer. Um beijo. Tchau! Tchau!